Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do canal sobre planilhas Google. Neste vídeo, uma dica rápida sobre formatação de célula para CNPJ e permitir o primeiro algarismo se por acaso ele for zero. Seleciona a célula que você deseja formatar, opção formatar, número, mais formatos, formato de número personalizado. E neste campo, você vai fazer assim, coloca um zero para permitir o primeiro algarismo se ele for zero, tecla shift número 3, jogo da velha, abro aspas, ponto, fecho aspas, mais 3, jogo da velha, abro aspas, ponto, fecho aspas, aí vai ter mais 3 algarismos, então 3, jogo da velha, abro aspas, caractere especial que é a barra, fecho aspas, mais 4, jogo da velha, abro aspas, tracinho, fecho aspas, e mais 2, jogo da velha, para os últimos dois números. Aplicar. Desta forma, vai permitir o zero como caractere especial, ou seja, vai ser preenchido, aí o primeiro algarismo, se a gente não digitar, com o zero. Vamos fazer um exemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Agora, eu não vou colocar o zero, somente o 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 1, 2. O zero foi colocado automaticamente na frente, se faltou caractere no CNPJ. Vamos apagar, ok. Agora, somente com o número, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Formatou corretamente. Outra melhoria que a gente pode fazer, pessoal, é colocar uma validação de dados para limitar a quantidade de caractere a 18, que é a quantidade de caractere, aí de algarismo, do CNPJ, mais os quatro caracteres especial. Então, seleciona a célula, dados, validação de dados, em critério, escolham, a fórmula é personalizada, e neste campo, vocês escrevam igual a num, ponto, caractere, opa, faltou um C, caractere, abro parênteses, célula D3, onde a gente está digitando o CNPJ, fecho parênteses, igual a 18. Rejeitar a entrada, mostrar texto de ajuda para o usuário. Então, vamos dizer que CNPJ precisa ter 14 algarismos, porque os caracteres especial são colocados automaticamente. Salvar. Se eu parar o cursor, aparece a orientação, e se a gente colocar mais caracteres, CNPJ precisa ter 14 algarismos. Se a gente colocar a menos, CNPJ precisa ter 14 algarismos. No entanto, se for 0 no início, por exemplo, digitei assim, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12. Foi colocado automaticamente o 0. Aí, se por acaso, eu esquecer algum caractere, ele vai colocar o 0 no início. Mas, é a forma aí que eu achei mais assertiva para a formatação de CNPJ. Tem outras maneiras, por exemplo, eu tenho também esta forma aqui, deixa eu ir lá nos formatos personalizados, que é somente utilizando o 0. Vamos testar ela, aplicar, no entanto, desta forma, se eu colocar apenas um caractere e pressionar Enter, ele preenche automaticamente os demais caractere. Aí, tudo com 0. e ainda eu tenho mais uma forma, que é utilizar somente o jogo da velha, sem o 0 no início. Aí, ele vai fazer o seguinte, se eu colocar 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ele não vai considerar. Deixa eu fazer novamente, acho que eu errei. 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, então não permitiu, porque está faltando caractere, ele desconsidera o 0. No entanto, se eu colocar 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, ele permite. Então, da forma, aí, utilizando todos os jogos da velha, não vai permitir o 0, e você não vai conseguir digitar um CNPJ que tem 0 no início. Por isso, eu considero que a forma que a gente fez aí, utilizando o 0 e o jogo da velha, foi a mais assertiva. Depois que você fazer o formato personalizado, ele vai ficar aparecendo aí já para você na sua lista. Aplicar. Aplicar. Tchau.